Muito bem, na última aula nós falámos do início da filosofia e da importância da filosofia grega para a nossa civilização e vamos entrar num subtema que tem a ver com isso, que é a questão da democracia em Atenas. Portanto, nós não vamos ver a história da implantação da democracia como regime político, o que me interessa é nós vermos qual é o cenário em que vai acontecer o julgamento de Sócrates. E, portanto, vamos dar importância a isso porque faz parte deste módulo, deste tema do módulo 6, da filosofia na cidade, porque Sócrates trouxe de facto a filosofia para a cidade. E vamos ver alguns protagonistas dessa questão socrática, do julgamento de Sócrates e tudo aquilo que o envolve. Mas temos que começar por aqui, pela definição de democracia, portanto a palavra democracia é uma palavra de origem grega, que foi inventada pelos gregos, que tem estas duas partes, digamos assim, este prefixo demos e o sufixo cracia, que são duas palavras. A primeira significa povo e a primeira significa poder ao governo, portanto, no fundo, a democracia é um regime político em que o povo tem o poder. No fundo, o povo é o soberano. Na nossa democracia isso acontece, portanto, o soberano hoje em dia não é o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro. O Presidente da República é apenas um representante do povo e, portanto, nesse sentido ele é titular de um órgão de soberania. Portanto, ele não é o soberano, ao contrário do que acontecia com o rei, nas monarquias absolutas. Portanto, o rei é que tinha o poder, era a fonte do poder e quem executava e tinha o poder. No caso atual, é o povo que tem o poder. Portanto, como diz a grande Vila Morena, o povo é quem mais ordena. Não sei se isso é assim na nossa sociedade de forma estrutural, mas é essa a ideia, a base. Agora, em Atenas a coisa não era tão simples assim, não é? Já vamos ver qual era a situação e o que é que caracteriza a democracia ateniense, mas, no fundo, é com base nisto aqui a questão do poder do povo que nós temos a democracia em Atenas em ação há cerca de 2.500 anos atrás, mais ou menos. A democracia é antiga, vem dessa época e Atenas foi a primeira sociedade a que nós podemos chamar democrática. Portanto, como vimos na semana passada, as cidades gregas são cidades-estado, são independentes. A Atenas é uma das maiores de todo o período da cultura grega e foi a partir do período clássico, a partir do momento em que se torna uma democracia e depois, principalmente a partir do governo de Pericles, torna-se a cidade-modelo de muitas cidades ou para muitas cidades gregas. Portanto, no mundo antigo, Atenas era considerada o grande exemplo de uma cidade como uma cidade deveria estar estruturada e deveria funcionar, como acontece com Roma, durante o Império Romano. Portanto, a Grécia Antiga não é um país único, não é um Estado único, é constituída por centenas de cidades-estado ou mais, portanto, são muitas cidades-estado, todas elas são independentes, mas Atenas e Esparta, depois, também para outras cidades que não se reviam no modelo democrático, Atenas e Esparta aparecem como os dois grandes modelos de regimes políticos ou de estupidação da polis que surgiram na Grécia Antiga. No Império Romano, Roma, é interessante notar que Roma seguiu, até certo ponto, o modelo de Atenas. Não no sentido de se transformar numa democracia, teve ali uns períodos, o período da República, é um período que está muito próximo da visão grega do resumente da cidade, da polis, mas, a partir de uma certa altura, Roma transforma-se na cidade ideal, na cidade modelo, e todas as cidades do Império Romano procuravam imitar Roma. Isto dá-nos uma ideia muito importante sobre como, já na Antiguidade, e principalmente nesta cultura que vem da Grécia e passa por Roma, há a ideia de que os seres humanos podem melhorar a vida em comunidade, em sociedade. Portanto, os regimes políticos podem ser melhorados. Já agora, se alguém entrou e tem o som ligado, faço-se a favor de desligar. Portanto, agora eu queria toda a gente com o som desligado. Se não aparece aqui o ruído de fundo, eu tenho que interromper, mas eu posso interromper aqui a partida, mas estará-se mais complicado. Depois voltar aqui à cena. Então, temos Atenas, no período Áureo, como o grande modelo de cidade, o de polis da Grécia Antiga. E todas as cidades tinham estas duas estruturas, que são muito importantes. Tinha um macrópolo, nós já falámos disso. É o centro cívico, o centro mais importante. Portanto, é onde estão os templos, onde a população se refugia quando há uma tentativa de invasão, porque é uma parte que tem muralhas e está ali também para servir de baluarte defensivo. E depois há a Ágora, que geralmente está numa parte baixa, aberta, com grande espaço, que é onde se reúnem os cidadãos para tomar conta do governo da cidade e para tomarem decisões sobre a vida coletiva. Mas também é onde se fazem os mercados, onde as pessoas se juntam para vender e comprar todo o tipo de mercadorias. Portanto, é o centro, digamos, financeiro também e público da cidade, político propriamente dito. E sem estas zonas a cidade não existe, não funciona, pelo menos na Grécia. E então tem aqui mais alguns pontos. Portanto, as cidades tinham uma zona rural, tinham aqui um termo, como se dizia na Idade Média, com as atividades agrícolas que sustentavam a cidade, provavelmente dito. E depois tinham uma necrópole, portanto, um cemitério, onde se fazia o enterro dos mortos e o culto dos mortos. E quase todas elas tinham um porto. Atenas ficavam um bocadinho longe do porto, mas tinham uma estrada, tinham um acesso ao porto. E o porto era o centro nevrálgico do comércio e das relações com as outras cidades. Era muito difícil o contacto por terra em muitos locais, por causa da orografia, portanto, por causa da forma como o terreno era acidentado e impedia as deslocações por terra. E então temos aqui uma diferença interessante em relação ao Império Romano, porque a cultura grega e as interações entre as cidades gregas eram feitas quase por mar, quase a 90% por mar, portanto, os gregos eram um povo marítimo e os romanos, apesar de terem uma capacidade de navegação tremenda e tinham um navio já com um porte extremamente grande, comparado com os outros povos da Antiguidade, os romanos eram construtores de estradas. E, portanto, grande parte das mercadorias eram transportadas via terrestre. E isso é algo que não vamos agora ver, mas que é interessante notar. E então temos aqui a Atenas, que tem esta estrutura aqui, esta estrutura aqui que é interessante. Que, vejam, temos aqui o Mediterrâneo neste mapa, e o mundo grego que está aqui a verde, portanto, as cidades gregas e o território, digamos assim, controlado pelos gregos. Temos aqui o Império Persa, que foi o inimigo da Grécia durante quase todo o período de expansão da cultura grega e da civilização grega. E temos aqui Atenas, que está na Grécia, propriamente dita. A Grécia está no centro, mais ou menos, aqui do Mediterrâneo, e vejam que tem ligações com todo o mundo conhecido da altura. Portanto, Atenas era uma cidade fortemente comercial e marítima, e que fazia trocas com todo o Mediterrâneo. Vejam aqui também a Península Ibérica, também temos aqui um grande intercâmbio. E depois temos aqui as importações. Portanto, eles importavam muitos produtos de todo o Mediterrâneo, desde o papiro, para poderem escrever e terem que fazer os seus registros, o marfim, a madeira, o ferro, por aí fora, o ouro, o cobre. O ouro e o cobre vinham da Península Ibérica, em grande medida. No nosso território havia minas de ouro, já naquele período, que eram extremamente valiosas, que forneciam grandes quantidades de ouro. E as exportações eram o azeite, o vinho, a cerâmica, as armas e os navios. Portanto, eram exportações ligadas muito aos produtos mediterrâneos, e a cerâmica nós temos de dizer também que é mediterrâneca por natureza. Portanto, no fundo, os povos do Mediterrâneo aproveitaram a cerâmica para poderem chegar a muitos locais, a muitos povos que não a produziam, pelo menos pela qualidade que os gregos produziam. E a cerâmica também servia para transportar mercadorias líquidas, para transportar cereais, enfim. A cerâmica era muito importante naquela altura. E, portanto, isto significa que Atenas tinha uma grande riqueza à sua disposição. E, então, isso levava a que a quantidade de pessoas que tinham acesso ao dinheiro e a bens com valor era, se calhar, em proporção superior à de muitas cidades. Portanto, o aparecimento da democracia em Atenas também tem a ver com o desenvolvimento económico. E, portanto, é claro que havia pobres e havia pessoas que viviam muito mal, mas era uma sociedade onde havia algum bem-estar comparado com outras cidades da atividade. Portanto, se nós fôssemos viver para Atenas, se calhar notávamos a diferença de não ter a eletricidade, de não ter muitas coisas que nós temos, mas, se calhar, conseguiríamos suportar um pouco a vida na Atenas do período clássico. Não sei, mas eu acho que já se vivia de uma forma muito aproximada àquela em que se vive nas cidades atuais, tirando aquela tecnologia e tudo o que está envolvido com o progresso tecnológico, mas, de facto, era uma cidade que já era cosmopolita, portanto, estava ligada a todas as culturas daquela época e também era uma sociedade aberta ao mundo e onde havia, de facto, esse tal bem-estar. Já vamos ver isso com algum cuidado. E, então, a cidade de Atenas tinha várias camadas, várias classes, digamos assim, sociais. Nós temos aqui deste lado direito os não-cidadãos. Portanto, já começamos aqui a ver uma coisa que é importante, que a definição de democracia para os atenienses, portanto, o governo do povo, não era o governo de todos os elementos que viviam na cidade, todas as pessoas que viviam na cidade. Portanto, só os cidadãos é que tinham o direito ou direitos de cidadania, é que podiam participar na vida política. E, portanto, a democracia era o governo dos cidadãos. E, então, os cidadãos eram homens livres e que tinham de ser maiores de idade. Portanto, eu penso que era aos 21 anos que se adquiria a maioridade em Atenas. Quem tivesse menos dessa idade, quem fosse mais novo, não era cidadão, não tinha direitos de cidadania, enquanto não chegasse à vida adulta. E tinha que ser natural de Atenas. Há uma coisa muito estranha na Grécia Antiga que consiste no seguinte. Uma pessoa que nascesse numa cidade era considerada cidadã dessa cidade, era considerada natural da cidade, mas quem tivesse nascido na cidade ao lado, mesmo que a cidade ao lado ficasse a 10 quilómetros ou menos, era considerado estrangeiro. Porque era exterior à cidade. Não tinha nascido naquela cidade. E, então, em Atenas, quem tinha o direito de cidadania eram os homens livres, maiores de idade, e que tivessem, eu penso, que tinham que ter bisavós atenienses. Portanto, eles tinham que ser filhos de atenienses e ter nascido em Atenas, para serem considerados cidadãos. De alguma forma, há aqui uma espécie de xenofobia que é estranha, não é? Xenos significa estranho, estrangeiro também, e fobia tem a ver com a recusa, com o medo aos estrangeiros. E aqui, isto tem a ver, de facto, com o lugar de nascimento. Para os gregos era muito importante alguém nascer ou não na cidade. E, portanto, porque eles davam muita importância à polis enquanto agrupamento, enquanto agregado social de indivíduos que só existiam uns em função dos outros. Mas, depois, há outra coisa também muito interessante é que os estrangeiros, apesar de não terem direitos de cidadania, também tinham o seu poder. Portanto, temos aqui os metecos, que meteco significa estrangeiro, portanto, eram livres, portanto, não eram escravos, mas não tinham direitos de cidadania, não podiam votar na Assembleia, não podiam tomar parte das discussões sobre as leis e sobre as decisões importantes a tomar pela cidade, mas tinham um poder que é fundamental, tinham um poder monetário, digamos assim, um poder econômico. Havia muitos metecos que eram extremamente ricos. E, portanto, eles tinham direitos de propriedade, podiam ter os seus bens e podiam fazer os seus negócios, desde que pagassem os impostos, que eram devidos, e muitos deles tinham poder sobre cidadãos que iam votar. Ou seja, eles tentavam comprar o voto de cidadãos para que certas leis fossem aprovadas ou para que certos benefícios fossem aprovados na Assembleia. o que significa que este esquema, este regime democrático tinha problemas de corrupção, precisamente por causa das desigualdades de base. Ou seja, quem tinha dinheiro não tinha o direito de cidadania, o que era normal, se calhar, era tentar comprar quem tivesse. Geralmente, os pobres também tinham o direito ao voto e então os votos muitas vezes eram comprados. E havia grandes estrangeiros, grandes comerciantes estrangeiros, que tinham muito poder dentro de Atenas, apesar de não poderem exercer o direito de voto. Não o tinham. Depois, havia também os escravos. Portanto, os escravos eram, como o seu próprio nome designa, não tinham liberdade e não tinham quaisquer direitos. Portanto, eram pessoas que eram usadas para todo tipo de trabalho e que não tinham, não eram considerados pessoas com a possibilidade de determinarem a sua vida como quisessem. Agora, é preciso também fazer uma ressalva ou fazer uma distinção porque esta escravatura na altura não era considerada algo de injusto ou de mal. Havia muitos escravos que aceitavam a escravatura, por exemplo, por terem perdido uma batalha. Portanto, quando os soldados eram vencidos em batalha, tornavam-se escravos dos vencedores. E houve casos até de soldados que foram capturados e que os seus captores quiseram libertá-los e eles não aceitaram porque achavam que a sua dignidade de soldados e de cidadãos da sua cidade estava a ser posta em casa e, portanto, eles tinham que assumir o estatuto de escravo. e então havia escravos de todo o tipo. Mas atenção que os gregos também faziam razias em cidades inimigas e raptavam seres humanos para reduzir a escravatura. Principalmente mulheres para trabalharem nos campos eram, muitas vezes, eram mais fracas e muitas vezes não tinham capacidade militar e havia incursões em territórios distantes e depois traziam essas pessoas para servirem como escravos nos trabalhos domésticos e noutros trabalhos em Atenas ou nas cidades que fizessem isso. Portanto, as coisas não eram assim deslumbrantes. E a escravatura se é sempre algo de ominoso, ou seja, de negativo, de muito mau, temos que ter em conta isso e ver que esta sociedade, apesar de ser a primeira democracia, praticava a escravatura e já vamos ver a quantidade de escravos que existiam. Mas atenção que os escravos podiam não ter uma vida má. Portanto, havia escravos que eram professores, muitos dos professores que assinavam os filhos das classes mais abastadas eram escravos. Até certos, por exemplo, administradores de bens, de pessoas com muito dinheiro eram escravos, tesoureiros. Hoje em dia teríamos administradores de empresas que eram escravos, mas que trabalhavam com altas, com grandes somas e tinham muitas responsabilidades. E muitas vezes estabelecia-se uma grande confiança entre esses indivíduos e os seus patrões ou os seus donos, como diz assim, os seus senhores. E, portanto, tudo dentro dos escravos havia muitas muitas classes diferentes. Havia aquelas pessoas que trabalhavam nos campos e faziam os trabalhos mais básicos e mais difíceis, mas também havia pessoas com uma formação superior e que tinham trabalhos de grande prestígio, mas não tinham liberdade. Isso é fundamental. Então, nós temos aqui os escravos, a porcentagem de escravos na sociedade rondaria os 35%, 40%, mas eu penso que era capaz de ser mais nos períodos de mais abundância porque a mão de obra escrava fazia o trabalho que hoje em dia as máquinas fazem nas indústrias. Portanto, eram a base da economia. Portanto, se deixasse de existir escravos, a cidade desaparecia praticamente. Temos também os cidadãos, vejam como os cidadãos têm aqui só entre 10 a 15, 17, 20%, mas nunca chegava, nunca ultrapassava os 20%, acho que anda por aí. E, portanto, temos aqui este número, acho que pode ser tido como credível, e, portanto, vejam que é 13% da população ser quem manda em tudo e o resto, portanto, o outro, grande, a grande maioria da população não tinha direitos de cidadania, porque só os homens adultos nascidos em Atenas é que eram cidadãos e que fossem livres, até só porque até a certo período um cidadão podia se tornar escravo por causa de dívidas, mas eu penso que foi só, não tenho a certeza, mas que fez aprovar uma lei que impedia isso, mas isso depois tornou a democracia mais igualitária entre os cidadãos, mas, de facto, até a certo ponto podia-se cair na escravatura por causa de uma dívida e a escravatura também podia ser por um período, podia ser uma espécie de punição, mas, enfim, não vamos agora estar a aprofundar isso, é só para vermos o que é que se passa. Então temos os cidadãos, depois as famílias dos cidadãos estão aqui, portanto, são as mulheres e os filhos e já agora as mulheres não tinham também direito de cidadania, o que significava que uma parte importante da população de Atenas não tinha direito de cidadania, portanto, as mulheres ficavam circunscritas a casa e não tinham poder fora de casa, chamemos-lhe assim, portanto, era uma sociedade extremamente desigual em termos de género. Depois, temos aqui os escravos e os metecos, vejam aqui, têm aqui só 3,3%, mas têm aqui também as famílias, com a família ficava mais ou menos equilibrado com o número de cidadãos, portanto, os metecos eram de facto uma minoria e geralmente eram ricos, não quer dizer que fossem todos, mas naquela altura e naquele mundo para se poder viver numa cidade diferente tinha que se ter alguns meios de subsistência, e geralmente eram comerciantes ou industriais ou detentores de propriedades agrícolas e exploravam-nas de forma intensiva e, portanto, ganhavam muito dinheiro. A maior parte dos metecos eram ricos, não quer dizer que seja uma, não sei exatamente das porcentagens, isso terá variado ao longo do tempo, mas comparando com os cidadãos, eu penso que os metecos teriam em proporção mais riqueza. mas também havia cidadãos extremamente ricos, os que proteciam às famílias mais antigas, a que proteciam à aristocracia, mas, enfim, não vamos agora também estar a fazer uma análise mais aprofundada. Então temos, de facto, aqui esta ideia que é importante, portanto, a democracia não abrange toda a população de Atenas, só aqui esta parte, o resto que está aqui embaixo não tem direitos de cidadania, ou não tinha. Portanto, as mulheres podiam ser livres ou escravos, mas mesmo as livres não tinham o direito a participar na política, na vida política da cidade. Aqui está há 18 anos, homens com mais de 18 anos, mas eu penso que estaria nos 21, mas eu depois vou ver isso e, se for preciso, eu depois coloco aqui, não sei se vou fazê-lo, mas uma notazinha, mas, enfim, mas eu penso que pelo menos 18 anos era, mas eu penso que era mais, era os 21, que marcava a entrada na idade adulta. Então, temos aqui a vida cotidiana, representada pela arte grega, em parte, portanto, temos aqui o homem, os homens, livros, os cidadãos, tinham uma série de atividades em que participavam, temos aqui a atividade política na Ágora, temos, desculpem lá, aqui a agricultura, portanto, eles faziam os trabalhos agrícolas e o comércio, etc., e participavam em banquetes, a mulher ficava restrita à casa, portanto, a cuidar dos filhos, e a preparar os alimentos, temos aqui esta a fiar para depois fazer tecidos, enfim, havia esta divisão de facto entre a vida dos homens e das mulheres e havia também a questão dos militares, portanto, da vida militar e também ligada ao desporto, em que as mulheres não participavam, a não ser as mulheres de Esparta, portanto, Esparta é uma cidade onde havia maior igualdade de género, se calhar em todo o mundo querido, e portanto, as mulheres também combatiam e tinham formação militar, mas em Atenas não era assim, portanto, Atenas era uma sociedade extremamente, digamos assim, machista, até à medula. E temos aqui, então, aquilo que eu dizia há pouco sobre o conforto da vida em Atenas, temos aqui uma casa típica em que temos uma zona habitacional, aqui a zona, vejam, estão os miúdos aqui a tomar banho, e temos aqui uma dispensa, depois teremos aqui o salão onde se faziam refeições, mas havia em muitos sítios água canalizada e havia esgotos, portanto, a cidade de Atenas já tinha, como acontecia já há uns séculos atrás na Babilónia, tinha séculos, mas se calhar mais de um milênio, tinha esgotos e, portanto, a vida na cidade era minimamente agradável, tendo isso em conta. Na Roma Antiga, por causa da escassez de espaço dentro da cidade, as casas começaram a ter vários andares, começaram a aparecer os prédios como hoje existem, e então os ricos tendiam a ficar com o resto do chão, que era onde a água canalizada chegava, e depois nos andares superiores não havia água canalizada, porque não havia bombas como há hoje, não havia maneira de elevar a água para os andares de cima, e então quanto mais acima mais pobres eram as pessoas, porque ficavam longe do chão, portanto, tinham que levar as coisas às costas lá para cima, a vida era pior, os andares de cima. Em Atenas, predominava aquilo que nós chamamos hoje as vivendas, portanto, era uma vida geralmente levada com calma, não era muito agitada do ponto de vista digamos assim do que hoje se vê nas nossas cidades, seria extremamente agradável passar umas férias na Atenas antiga se não tivéssemos os problemas que eles tinham ligados às doenças e a coisas que nós estamos habituados e eles não tinham, mas o poder-se ia viver de uma forma razoável, acho eu, pelo menos na minha ideia. Então, temos aqui como é que funcionava a democracia ateniense. Portanto, até o século VI do antes de Cristo houve monarquia, também houve tiranos, os tiranos na antiguidade não tinham a má fama que têm hoje, portanto, era tirano quem subisse ao poder sem ter à partida direito a exercê-lo, um direito aceito legalmente, portanto, por exemplo um indivíduo do povo que tomasse o poder por achar que o rei estava a governar mal, podia ser bem aceito pela população, mas era um tirano, portanto, ele não tinha à partida o direito de assumir o poder. Mas houve tiranos que foram extremamente populares e que foram aceitos pela população e chamava-se tirano porque de facto tinha subido ao poder por sua iniciativa ou por iniciativa de algum grupo que liderou um golpe de Estado ou algo do género. Mas, portanto, a partir do momento em que a democracia foi instituída, Atenas ganhou um corpo de instituições extremamente, que se manteve durante o tempo, extremamente bem delineado, foi sendo apurado, foi sendo melhorado, mas há uma coisa que pode parecer estranha, é que de facto durante o período democrático, a vida política de Atenas foi sempre muito agitada, era uma coisa completamente fora do que nós possamos imaginar, portanto, era extremamente agitada, houve muitos períodos de convulsão, houve períodos em que a própria democracia esteve suspensa e, portanto, nós, comparando com Esparta, que é o oposto, Esparta é um regime que hoje consideraríamos totalitário, eu penso até que os regimes fascistas foram buscar a Esparta algumas ideias e, portanto, mas Esparta manteve uma grande estabilidade política, o que significa que se calhar a democracia é um regime por natureza turbulento, no bom sentido, ou seja, como os cidadãos podem tomar conta da vida da cidade eu acho que isso leva a que digamos assim essa vida seja o mais turbulento, o mais capaz de trazer mudanças. não é? Eu acho que é um regime para as pessoas que acontecem